Música Gente, por favor Olha só Eu preciso da concentração de vocês A aula online não é fácil Mas a gente vai precisar enfrentar esses tempos estranhos juntos, tá? Por favor Help me O provador, o provador Pera aí Estranha o Johnny, né? Se ele comer muito nessa quarentena, acho que ele vai Nossa, interessante Eu estranho, né? Tu também é estranho, mãe Porque tu não sabe nem falar Só sabe jogar videogame Ninguém pode falar de estranheza sem me chamar Já viu alguém mais diferente do que eu? Ah, pronto Falou a diferença Gente, assim não tem condições, tá? Ei, please Gente, o negócio já tá complicado Já tá tenso por causa dessa pandemia Eu sei que a aula online já não é fácil A gente precisa se concentrar Por favor Eu queria Só que eu queria falar com o Carl Carl, o que que tá acontecendo? Que o Carl não tá respondendo aí O que que aconteceu? O senhor não ficou sabendo, professor? O pai dele faleceu de Covid-19 Ah, o teacher não sabia Eu lamento, viu? Eu lamento, viu? Eu lamento mesmo, Carl Obrigada, teacher Tá tudo triste mesmo Olha só Se quiser conversar com o teacher depois, tá? Pelo WhatsApp Eu tô aqui, viu? Tá, obrigada, teacher Olha, gente, eu acho que Depois disso aí Dessa coisa triste aí Que aconteceu com o colega de vocês Eu acho que eu vou Eu vou cancelar a aula, tá? Eu queria que cada um de vocês Que estão aqui Se pudesse Façam uma oração Pra Deus Pedindo pra Que Deus receba O pai do conhecimento de vocês De braços abertos, tá? Não fica assim Tá, tá, tá Os paizinhos da gente Vai pro céu Minha avó também foi Ei, gente Ei Ei, o que tá acontecendo aqui, gente? O pai do colega de vocês morre E vocês ficam achando engraçado? Isso não é engraçado não, gente Mas não foi culpa nossa Nossa não foi Foi daquele retardado Daquele bolondona Gente, o que é isso? O pai do colega de vocês Falece O outro colega quer ajudar vocês Tá querendo dar um conselho lá E vocês ficam rindo Vocês estão achando isso engraçado? Ei Desculpa Tá, Mike I'm sorry Tá, Mike É Eu preciso falar uma coisa com vocês O teacher vai falar uma coisa com vocês agora Tá? Mike 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 Olha o que vocês fizeram, gente Tá bom A gente se encontra, Ana Next week a gente se encontra, tá bom? Falei Oi, Johnny Olá Oi, Julia Julia Oi, Julia Deixa eu ver quem mais tá chegando Faltando Faltando a Nayemi O Enzo O Carlo Vamos esperar Vamos esperar Oi, Naiane Oi, Naiane Oi, Julia John Todo mundo Oi, Carlo Oi, Peter Como é que tá, Carlo? Tudo bem? Tudo bem? Sim? Enzo Oi, Enzo Oi, Enzo Oi, Enzo É aqui do meu coração Ai, 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 no Ok, Enzo Stop Tá? Tá faltando o mic Mas eu vou começar a aula Porque hoje eu preciso que a aula comece na hora Ok, gente? Vocês têm que se atrasado muito Bom, 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 boa tarde, todo mundo Hoje nós vamos estudar os adjetivos Vamos estudar os adjetivos E depois Vamos jogar um jogo DJ, gay ou gay? Sério? Sério? Ok, Enzo Shut up DJ, o que é gay? Gay é uma pessoa diferente E as pessoas diferentes são especiais Vamos começar a nossa aula? Ué, cadê o mic? De repente ele tá no céu com os pãezinhos e a vovózinha dele Enzo Ok? Ok, não Esperando o mic chegar Nada do mic Oi, professor Luciano Hoje eu entrei aqui no lugar do mic Porque ele tá hospitalizado O senhor me desculpe Mas eu gostaria de conversar com a sua turma Poxa, Helena Claro, fica à vontade Então Eu queria falar uma coisa com vocês Algo que eu penso Que é assim Eu acho que Deus Não fez todo mundo igual Porque pra Deus Cada um de nós É um ser único Todo mundo tem algo especial Cada um é diferente Sim Mas Não Indiferente Vocês sabem O que significa Ser indiferente? Eu sei como é As pessoas não se importam com o sentimento Das outras Pois é O colega de vocês O Mike Ele se machucou Porque vocês riram dele Alguém daqui Já se sentiu triste Por terem debochado de vocês? Quem já passou por isso? Levanta a mão E você, Enzo? Gente Bullying Bullying é uma palavra De origem inglesa Que significa A gente fazer Debochar Fazer graça Da pessoa que é diferente Agredir A pessoa que é diferente E eu gostaria Que vocês pensassem Um pouquinho assim Sabe Que Essa semana toda Eu fiquei Muito, muito, muito Triste Com tudo Que tem acontecido Aqui na aula Tá E Porque eu, gente Eu sou diferente Eu também sou diferente Mas isso não me faz Menor do que ninguém Nem melhor do que ninguém E existe essa beleza Nas coisas diferentes Imaginem vocês Imaginem vocês Se todas As cores fossem iguais Blue Blue Pink Green Cada cor É diferente E tem a sua função E tem a sua beleza Assim como as pessoas Então Devido a tudo isso que aconteceu Professor E alunos Eu gostaria Que vocês pensassem um pouco Sobre tudo isso que a gente conversou hoje E que vocês se lembrassem sempre Daqui pra frente Que nós somos diferentes Sim Mas não podemos nunca Jamais Ser indiferentes Diferentes Uns aos outros Essa Era A minha reflexão Pra hoje Pra essa aula Professor Muito obrigado Helena Obrigado pela oportunidade Foi mal Eu tinha tido A do Eu Enredo daquelas piadas Eu não devia mesmo Acho que se a gente Depois disso A gente pode esquecer Tudo que aconteceu E virar amigo Acho que tem uma grande chance Da gente virar É Eu queria que você Soubesse Que eu Não acho Nada de ruim De você Você é mó legal Cara É É bem Engraçado Só que é do jeito Bom Não é Do jeito Ruim Como as pessoas Pensam Bem Eu Gosto bastante De você É Você é bem legal Acho que a gente pode ser amigo Bem Desculpa mesmo Aí Mano Cara Eu não devia ter feito isso Tchau Ai que me desculpa Por tudo aquilo que eu te falei Eu não era pra ter falado aquelas coisas Aconteceu Não sei por que Se eu te magoei Mil desculpas Eu não era pra ter te magoado Sinto muito 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 Mas tomara Mas tomara que depois dessa quarentena Passe A gente possa sair pra tomar um sorvete Pra jogar bola Pra Pra gente conversar mais Pra gente sair pra ver um filme No cinema Bom Mil desculpas Eu não era pra ter falado aquelas coisas de ti Mil desculpas Oi Mike Aqui é o Enzo Eu só queria falar Desculpa Por tudo que eu fiz Nesses últimos dias E também por tudo que eu fiz Lá na escola Também Eu também Eu não pensei Como que você se sentiria Com tudo isso Eu só espero Que você possa me perdoar Oi Mike Eu queria me desculpar Por ter rido de você Não foi legal Tomara que você esteja bem E possa me desculpar Tchau Oi Mike Eu queria me desculpar Pelos meus colegas Que zombaram de você E agradecer também Porque você foi a única pessoa Que me apoiou Desde o início E Eu estou muito menos triste Por causa da morte do meu pai Graças a você Então é isso Muito obrigado por tudo Me desculpe pelos meus colegas E tchau Eu sou o Mike Colega de vocês Eu fiquei muito feliz Com os vídeos Quando eu disse Que o céu guardava Os papais e as mamães E as vovós também Eu queria dizer Que existe um mundo Muito melhor Para se viver E ele não precisa Ter no céu Então Eu sou o que você tem Então Eu sou o que eu estou